Muito alto! Olá, eu sou a Fisi aqui na China, na cidade de Shenzhen E eu sou o Lucas e poxa, a gente reparou como a China tá uns aninhos no futuro pra várias coisas Mas pra quase tudo isso você precisa usar o seu celular E aí, já viu, se acabar a bateria do celular, o que que você faz? Não tem problema Já já eu vou mostrar um negócio pra você que seu celular nunca vai acabar bateria Chegou! É essa máquina? O que que é isso? Uma estação de bateria extra Tá vendo aqui? É tudo bateria extra que você pode usar E quanto custa? 30 minutos, 1 lã, ou seja, 50 centavos Olha aqui! Que bonitinho, né? E esse já tá com cabo para iPhone Na verdade tem dois cabos Sucesso! A sua bateria nunca vai acabar Olha essa bateria azul já carregando meu celular E agora estou com fome, vamos comer? E aí, Shisi, onde a gente vai comer? Não sei, eu quero tomar sopa Porque aqui na região de Tantão é muito famoso sopa Sopa? Uhum! Mas não tá muito frio não pra tomar sopa Não precisa Lá no Brasil precisa tá frio pra tomar sopa A gente toma sopa no inverno Aqui você pode tomar sopa quando tá a 40 graus Ah é? E alguma sopa ajuda pra calor A gente vai comer aqui no shopping ou fora do shopping? Fora, eu vi um lugar que vende alguma sopa, parece muito legal Nossa, olha esse carro aqui É um foguete Nossa, será que eu posso entrar? A porta tá aberta, né? Acho que pode Olha gente, dentro desse carro É um Tesla Olha a porta desse carro E olha aí onde a gente tá Olha o tamanho desse prédio Olha! Isso é um foguete Parece um foguete, olha lá em cima Esse prédio é muito alto Onde que a gente tá, Cici? A gente está em cidade Shenzhen E esse bairro chamado Luopo é muito perto de Hong Kong Shenzhen é conhecida como a capital do hardware aqui na China Todas essas pecinhas, processadores, tudo isso é aqui que é montado Aqui tem muito tipo de produto Inclusive eu sabia que tem muita empresa Que vem pra cá pra montar protótipos Porque é mais fácil de encontrar as peças Não tô ouvindo nada Porque aqui tem muuuitas empresas Muitas mesmo É, só nesse prédio aqui deve ter umas 547 empresas Pode crer Olha, aqui na rua tem esse pequeno totem E ele mostra o formato do prédio Esse prédio ele é assim ó Nem o totem cabe aqui na imagem direito Então aqui tem ele a versão pequenininha E aqui tem ele a versão grandona Olha esse ônibus aqui, esse é ônibus elétrico Olha esse carro aqui, esse é um carro elétrico Olha esse carro aqui também, esse carro também é elétrico Olha esse daqui também é elétrico Tudo elétrico Cici, tá tudo elétrico aqui É porque tem uma marca que produz muito elétrico E o governo tá incentivando a comprar carro elétrico Não paga impostos, então todo mundo compra Olha, o que que tá escrito aqui hein Cici? Aqui tá escrito um restaurante de... O nome de uma pessoa Laozhenfa Cancuan Deve ser um restaurante desse Laozhenfa Olha, vamos ver o Laozhenfa ali ó Vende pato É pato? Esse é pato Esse é frango E esse é o Laozhenfa? É, não sei É ou não é o Laozhenfa? Acho que não Olha, peixe ao vivo Isso é muito comum aqui na China Você escolhe peixe ao vivo, mata na hora E você come muito fresco Não pode ser mais fresco, né? É, esses daqui já foram, já Já foram mortos esses daqui Mas tem vários outros aqui ó É aqui ó Que você pode escolher Olha lá Ó esse daqui tá dando tchauzinho pra gente Eeeeeee Hi 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 Tchau caranguejinha Não vai ser hoje Outra pessoa vai escolher você Olha lá, tô dando tchau ainda Tá dançando lá dentro Cadê a nossa sopa Cici? Tô com fome agora Vendo tanto caranguejo Já 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 Não sai daí Porque já já a gente vai chegar no restaurante Comar uma sopinha E se inscreve no canal Acende inserindo Pra não perder nenhum vídeo nosso aqui na China Se você não sabe ainda A gente tá fazendo uma série de vídeos aqui na China Então se inscreve no canal pra acompanhar E a gente tá mostrando como a tecnologia Tá presente na vida dos chineses aqui no dia a dia E como a China tá indo um pouquinho pro futuro, né? Muitas coisas super modernas e novas acontecendo aqui Chegou nossa sopa Então chegamos no restaurante de sopa Olha ali em cima em vermelho O que que tá escrito Cici? Fala que é Laidau Punin Laidau Punin Laidau Punin Laidau Punin Laidau Punin Então Punin é um lugar Deve ser um restaurante É muito focado nesse lugar Comida desse lugar E Punin? É um lugar É Laidau? Vem, vem para Punin E onde que tá a parte de sopa? É, o sopa, o Punin é famoso de sopa Olha o que nos espera aqui dentro Esse prato, esse prato e esses pratos também Tudo gostoso Pessoal, aula é chinesa Se você ouviu, esse cara acabou de pedir uma Piju Piju é cerveja Uma palavra importante de saber se você vier aqui na China Muito bem Aqui na verdade ele é muito famoso desse negócio Ele chama Chang Fan É como se fosse uma macarrão Dentro tem alguma carne O Lucas gosta muito Como que você vai pagar Cici? Esse é meu pagamento Meu código Aí eu vou fazer assim Pronto? Pronto Faço assim? Faço assim Nossa senhora Você basicamente gera um QR Code com o valor que você vai pagar E aí aqui na caixa tem uma maquininha Onde ela vai escanear esse código E pronto Você autoriza tirar do seu celular e ir pro restaurante E cartão de crédito? Os chineses não usam não? Cartão de crédito? Que que é isso? Na verdade eu acho que não vi essa máquina mais aqui Talvez procurar talvez eles tem Mas tipo não é um lugar principal que é um pagamento A maioria das pessoas paga com um celular Acho que até agora quase não vi ninguém pagando com cartão Com dinheiro tem mas muito pouco É o problema como a gente já explicou É se acabar a bateria do celular Mas pra isso agora já tá resolvido o problema né? Sim Esse negócio é muito bonitinho né? Ele é chamado bateria extra compartilhada né? E aí é como se fosse piscicleta compartilhar Talvez você tenha uma ideia E essa é uma marca Eu gosto muito É muito bonitinho Vamos fazer uma pequena aula de chinês agora Eu perguntei Você está ou não está com fome? Eu tô com muito fome E você? Eu também Muito fome Vamos comer Vamos comer Nós É uma partícula pra sugerir alguma coisa Então é vamos comer Cici, por que você quis ir comer aqui E não ali do outro lado da rua Onde está o shopping? Porque hoje de manhã eu passei aqui Eu comprei E eu acho muito bom Então pra não tentar uma nova e ruim Eu prefiro o que eu já sei Então eu vim aqui de novo Mas acho que amanhã a gente pode procurar um novo né? Pra experimentar É não Eu acho que Aqui tem uma musiquinha tranquila Não sei se você tá ouvindo ó Com pianinha Uhum E tem muita gente Talvez não dá pra ouvir direito o pianinho Mas com certeza é uma musiquinha mais tranquila Do que lá dentro do shopping Lá dentro do shopping tava É Os que a gente comprar né Eu pedi esse daqui não foi? Esse é camarão dentro Chegou Ohhhh Tá vendo? Foi só falar nele ele apareceu Olha Olha Tantantantantã Hum Que bonito Veio até com um molinho aqui do lado O que que é isso? Eu acho que é um É doce Parece tipo uma gereia de laranja Vamos perguntar Emilia O que é isso? Jiu-ji? Não Jiu-ji 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 é mexerica de líquido Então é tipo laranja Suco de laranja Nossa Isso aqui é uma mexerica líquida Me dá Vou comer Mas é bom E esse daqui é um bolinho com camarão dentro Tem que molhar aqui Sim Pra quebrar É como se fosse limão Você fez uma cara de que tá azedo Não, tá quente Mas tá gostoso? Nossa, muito bom Agora chegou aquele grandão da foto Eu acho que esse é mais bonito do que foto Sim, tem um camarão Que que é isso, esse negócio? São frutos do mar, não é? É, um tipo, mas não conheço Eu acho que é um marisco, não é? Ostra Eu acho que deve ser ostra E esse daqui? Esse? Não sei Parece um bolinho de peixe Deixa eu experimentar É bolinho de peixe? É bolinho de peixe Esse é tipo chan Aquele chanfen Essa é uma massa É uma massa com recheio Bem molinha Vamos ver se é bom É muito bom Você adora, né? Eu acho que o sabor dela é mais gostoso do que a aparência Parece novo Porque você vê ela, parece uma coisa meio molinha Sem formato, sei lá E sabe o nome dele? O nome chama chanfen Chan é intestino Fem é tipo massa Tá explicado, porque não é tão bonitinho E aí, Sissi, no final? Satisfeito Só que veio muita comida Não conseguimos comer Mas então, no final você falou que queria uma sopa E isso é uma sopa? No final eu não pedi uma sopa Porque esse chanfen, né? Que é um macarrão Que tem formato de destino É um favorito do Lucas E veio muito Aí depois eu pensei Ah, eu acho que não cabe mais uma sopa Agora eu queria beber uma coisa doce Não é salgada Porque sopa é salgada A gente perguntou se tem bebida E ele falou que tem sopa E eu queria comer um chocolate Porque aqui na China É muito difícil encontrar chocolate Igual você encontra no Brasil Então, já tô com saudade Vou demagrecer Oi mamãe Não, não, não Não, não, não Não, não, não Gente, a Sissi não está falando chinês Se você está se perguntando qual língua ela está falando Ela está falando dialeto Dialeto da família dela Da cidade dela Que lembra um pouquinho chinês em alguns momentos Mas em outros é totalmente diferente Vazio, vazio Acabou tudo, hein Sissi? Fala com fome Vamos devolver esse senão Vai ter que pagar muito caro Não é muito caro 100 reais um dia Mas eu quero devolver Já está carregado 94% Vamos lá? Sissi, essa cidade é muito movimentada, né Agora são 9h35 Olha o movimento na rua Quantidade de gente na rua Aqui a sofona rolando a todo vapor Oi, meu amigo, tudo bem? Belezinha? Tranquilo? Valeu? Eu acho que é porque essa cidade é mais quente É tipo São Paulo, sabe? E à noite é fácil sair No norte da China é mais difícil porque é muito frio Então ninguém sai de casa Hum, entendi É, realmente Tá agradável o tempo Churrasquinho É tipo uma comida de noite muito comum na China É churrasquinho E aí você come fora Imagina o frio Menos de zero grau Se você come fora Não dá, né? Poxa, Sissi A gente acabou de vir de uma cidade super fria A gente veio para um lugar mais tranquilo Mais parecido com São Paulo E você, em vez de me trazer para comer um churrasquinho Me levou para comer sopa Amanhã vamos comer churrasquinho Olha, mal o pessoal ali comendo churrasquinho Aqui comendo churrasquinho Olha ali, tá escrito churrasquinho gostoso E você me levou para comer sopa Amanhã, amanhã Vai comer churrasquinho E vai gravar para vocês verem como é churrasquinho aqui na China Olha o prédio do foguete ali Que a gente mostrou faz pouco tempo Não dá nem para ver o final dele agora As nuvens já estão tampando o topo dele Isso é para mostrar como ele realmente é muito alto Parece que vai chover esses dias Então vamos aproveitar e gravar tudo antes de chuva chegar Chegamos no prédio de novo Onde a gente vai devolver a bateria Lancho, agora eu já gastei uns dois dias Para dar um real Porque tem que prestar uma hora Poxa, é um real para carregar o celular todo Quando você está em uma emergência Até que não é nada, né? Ah, com certeza Minha enche a barriga Então agora vamos devolver essa bateria Porque já está cheia 99% Aqui tem duas opções Uma, duas Qual a diferença, Ceci? Essa é emprestar E agora essa é devolver Vamos clicar em isso Ele está mostrando uma seta Para colocar aqui Sucesso! Agora te moveu E meu celular já apareceu Uma notificação Fala que vocês já te moveu Amém? Fala que você já está vendo E aí Essa é a barriga E aí 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 O que é isso?